E a promoção Família Tudo, gente, aqui do Grupo RCN de Comunicação, vai sortear um super presente para você que faz a nossa audiência. O repórter Israel Espíndola mostra para a gente qual será o presente desta vez. A promoção Família Tudo chega na reta final. Durante todo o ano, o Grupo RCN fez questão de presentear a nossa audiência com presentes em datas especiais, como Páscoa, Dia dos Avós, Pais, Mães e Crianças. E em dezembro, a data mais comemorada no mundo não podia ser diferente. O Grupo RCN vai sortear este quadriciclo de 125 cilindradas, oferecido pela Alternativa Náutica, essa loja especializada em náutica e off-road, como explica o vendedor Carlos Eduardo. A Alternativa Náutica é uma empresa de náutica e off-road, aqui de 3 de agosto, que já está há mais de 12 anos no mercado. Embarcações Fluvimar, Leve Forte e motores de polpa Mercury e Yamaha e também os quadriciclos da CFMoto. Se o assunto é náutica, a Alternativa Náutica é a mais completa da região com embarcações, motonáuticas, quadriciclos. Além da venda, a Alternativa Náutica também oferece serviços de manutenção e assistência. Isso, a gente trabalha com todo tipo de manutenção e peças para as embarcações e quadriciclos. E a promoção Família Tudo já presenteou vocês de todas as formas. E neste Natal, um prêmio super especial, esse quadriciclo de 125 cilindradas, que vai ser um sucesso. Esse é um Alphacross de 125 cilindradas, ele é automático, ele é da FAM Motors também, é uma linha junto com a CFMoto. A importadora é a mesma, a Unic, o grupo Unic. E é indicado para crianças acima de 12 anos. Promoção Família Tudo é isso. Presentes que fazem a diferença na vida das pessoas. Para o nosso gerente de produto, essa promoção vem de encontro com as tônicas do grupo RCN. Olha Israel, nas principais datas do ano, a gente abraçou a nossa audiência com promoções específicas para essas pessoas que fazem a diferença na vida da nossa audiência. Dia dos avós, dia dos pais, das mães, das crianças, enfim. Nessas principais datas, além de premiar o nosso ouvinte, a gente entregou presentes que fizeram a diferença para que ele pudesse também fazer a diferença na sua família. E essa é uma das tônicas do grupo RCN, é abraçar a família Três Lagoense. E vale lembrar, Israel, a gente até é um pouco redundante em falar nisso, mas são promoções que fazem a roda da economia girar. Ou seja, você comprando aqui em Três Lagoas, você corre o sério risco de faturar presentes aqui do comércio de Três Lagoas, de marcas parceiras aqui do grupo RCN, e essa roda da economia continua girando. Então a gente tem promoções, na promoção Família é Tudo, promoções para a nossa audiência que participa ali através do WhatsApp, durante todo o dia, através da TVC, através das nossas rádios, através do Jornal do Povo também, e também promoções para o comércio, porque a roda da economia precisa continuar girando. E como gira, Fernando? O grupo RCN é referência no quesito premiar a nossa audiência. Band FM, Cultura FM, TVCHD, Jornal do Povo e as nossas redes sociais. E para participar é muito fácil, basta comprar nas lojas participantes que são Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Carina, Elétrica 3, HD Solar. Uma parceria incrível com o comércio de Três Lagoas. E este presente vai realizar o sonho de qualquer criança. É incrível. Imagine você, Israel, eu não tive a chance de quando criança ganhar um presente maravilhoso desses. Eu tenho certeza absoluta que o sonho é o sonho de desejo de qualquer, qualquer, qualquer menino, menina. É o sonho, e também de qualquer pai, qualquer mãe, qualquer avô, qualquer avó, de dar um presente desse para o seu filho, para o seu neto. Então, é um prêmio sonhado, e a gente está tendo a felicidade de, junto com a Alternativa Náutica, e junto com grandes empresas aqui do nosso comércio local, entregar esse presente. Então, é uma parceria especial do Grupo RCN com o comércio de Três Lagoas. É porque juntos a gente faz a diferença. E por ser Natal, o Grupo RCN vai repetir o presente do Dia das Crianças. Isso mesmo, vamos sortear uma nova casa de bonecas. É, justamente. Está lá nas nossas fanpages, você pode entrar lá na fanpage do JP News, é o arroba jpnewsms, está lá na fanpage da Cultura TVC, arroba cultura tvc. Temos um presente especial e guardado também para as meninas.